Olá galera, meu chão é Duda Aguilar E nesse domingo tem forró E o melhor, não precisa sair de casa E nesse domingo tem live do meu amigo Edmilson Batista Me chama que eu vou, me chama também Me chama que eu vou no palácio desse trem Me chama que eu vou, me chama também Com apoio da Magalhães Turismo A Magalhães Turismo, é Magalhães Turismo Com viagem e conforto pra todo o Brasil Pra galera da região de Manga A live será transmitida pela rádio Nova FM Um abraço pra galera de Malhada Em especial para toda a equipe Na rádio Nova FM 98,7 Na direção de Roberto Quirino E aos locutores Fábio Quirino Leandro Quirino e Juvenal Bezerra Beijo, Rádio Nova FM Quem sabe dança Quem não sabe, sabe dança Me leva, me leva, eu quero ir também Me leva, me leva, eu quero ir também Meus amigos clientes, escute o que eu vou dizer A Magalhães Turismo tem promoção pra você Pode ficar ligado A Magalhães Turismo É Magalhães Turismo Com viagem e conforto pra todo o Brasil Eu venho com você Beleza, minha galera Muito boa tarde Boa tarde A todos vocês Boa tarde, Claudinho Aqui Aqui do sax Boa tarde, Aval Boa tarde, Acaio Boa tarde A família de casa Aí, o pessoal que tá em casa Todo mundo já Com a cerveja aberta, né E com o churrasco No espeto Agradecer a Deus Em primeiro lugar Por mais essa life A saúde A minha família aqui Esposa, filho Muito obrigado, meu Deus Agradecer aí os patrocinadores Que vêm Mesmo diante dessa dificuldade Nos ajudando A manter essa life No ar Agradeço demais Pela A credibilidade Agradeço aí A Val Porque a Val Ele faz a life Fiado pra nós, né Durante a semana A gente vai pagando Os poucos Hoje a Tarajã Não veio a cantora Tarajã Hoje ela tá com problema De garganta Álcool pra fora E álcool pra dentro Ela não pôde vir hoje A cantora Tarajã Viu? Vocês vão sentir a falta dela Um abraço A Rei da Pitaca Que tá lá no Peixe Lá no Fazendão Assistindo De Ney Portões Também já tá lá ligadinho Dojão Fiúza E também O Quem tá ligado também O Geraldinho Treme Terra Agora eu não esqueço não Bom, Gero Lembrando que hoje É lançamento Viu? Do CD novo Já vão começar Cantando as músicas Novas Do CD novo E agradecer Todos os compositores Do CD Das músicas Do CD O meu amigo Giliard Santos O meu amigo Dema O Love do Forró Os meninos de coração De Jesus, né Que eu preciso ainda Ir lá pegar autorização Com eles, né Antes o CD Vai pra gravadora Vamos balançar Ela me ligou chorando E me pedindo Pra voltar E a galera Quem sabe dessa Quem não sabe balançar Ela me ligou chorando E pedindo pra voltar Diz que tá muito sozinha E sempre não vai ficar Onde ela foi embora E hoje ela quer voltar Pensa que sou seu brinquedo Quer brincar Se cansa Ela vai pagar Vai pagar Vai pagar Vai pagar Vai pagar Mas ela vai pagar Vai pagar Vai pagar Ela vai pagar Ela vai pagar Vai pagar Ou se vai, hein Ela vai pagar Vai pagar caro Alô Dinei Fortões Alô, amigos Produções Fala E a galera do chat, hein Tá ficando legal demais, hein Ela me ligou Ela me ligou chorando Ela me ligou chorando E pedindo pra voltar Diz que tá muito sozinha E sempre não vai ficar Onde ela foi embora Hoje ela quer voltar Hoje ela quer voltar Pensa que sou seu brinquedo Quer brincar E se cansa Ela vai pagar Vai pagar Vai pagar Vai pagar Mas ela vai pagar Vai pagar Vai pagar Ela 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 vai pagar Quem sabe dança Quem não sabe balança, hein E a galera, e a galera Quem sabe dança Quem não sabe balança Alô, olhando Olhando lá do Lava Jato São Francisco Lá ligadinho na live Alô, Adão Adão vai ajudar nós hoje, hein Adão Eu vou terrando lá de São Francisco Alviu A galera da Cariranha Tá ligadinho, Alviu Comigo é assim, Alviu Comigo é assim, ó Oi E aí E aí E aí Alô, Fema! Hoje eu vou sair, tô naquele bar Que eu te conheci, há um tempo atrás Que a gente se beijou Que a gente namorou Não deixe pra amanhã o que poder fazer hoje É somente hoje, é somente hoje E a galera! Não deixe pra amanhã o que poder fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Hoje eu te liguei, você não me atendeu Deixei uma mensagem Você nem olhou Só me ignorou Só me ignorou Não deixe pra amanhã o que poder fazer hoje É somente hoje Meus amigos Não deixe pra amanhã o que poder fazer hoje É somente hoje Hoje eu te liguei, você não me atendeu Deixei uma mensagem Deixei uma mensagem Você nem olhou Só me ignorou Só me ignorou Só me ignorou Não deixe pra amanhã o que poder fazer hoje É somente hoje É somente hoje Não deixe pra amanhã o que poder fazer hoje É somente hoje É somente hoje O rei da pitaca Tá ficando legal E vamos balançando Deixei uma mensagem Hoje é um CD novo Chame a polícia Essa mulher tá colocando Essa mulher tá colocando a minha roupa E acabar com a minha vida Chame a polícia O que essa mulher tá fazendo comigo É papel de terrorismo Alô, Juliard de Santo O homem é bom, hein? Fiquei pra ela assim Cheguei assim e desco Ela me recebeu Com chute Na me pôr da pé Jogou em mim A panela de pressão Eu disse que é um amor Isso já é agressão Eu disse que é um amor Isso já é agressão Chame a polícia Essa mulher tá colocando fogo na minha roupa Quer acabar com a minha vida Chame a polícia O que essa mulher tá fazendo comigo É papel de terrorista Alô, Peixe Peixe lá no fazendão Liguei pra ela assim Cheguei a cinco e dez Ela me recebeu Com chute Jogou em mim A panela de pressão Eu disse que é um amor Isso já é agressão Eu disse que é um amor Isso já é agressão Chame a polícia Essa mulher tá colocando fogo na minha roupa Quer acabar com a minha vida Chame a polícia O que essa mulher tá fazendo comigo É papel de terrorista Chame a polícia Essa mulher tá colocando fogo na minha roupa Quer acabar com a minha vida Chame a polícia O que essa mulher tá fazendo comigo É papel de terrorista Segura aqui na bateria Segura aqui na bateria pra galera O que é que é aquele alô aí, Val? Tá curtindo lá no fazendão, é? Alô toda a galera aí do fazendão Eu tô indo aí Olha o telão, hein? Cara, a panel de LED e tudo, hein? Eu tô indo aí É a música do CD novo, hein? Segura a tarajã E a galera? Uh! O meu baqueiro vai ter uma baquejada Pegando o leço do avô pra sua amada Durante o vídeo puxa o boi, aguenta a ponte E clipe tem a rastruta no copo Durante a noite, ó, é animada Durante o início, se a vida rouba a gama E o baqueiro, o animado puxa o boi A galera é grande dizendo valeu, boi Segura rei da pitaca Quando o aquele bate lá pra maquejada Eu vou lançar uma boi pra sua mão No meio do dia puxa o gulho levanta a mão E a noite toda arrasta o gulho no forró No meio da noite o gulho é animado Quando o início se vem me arrumar E o aquele animado puxa o boi A galera é grande dizendo valeu, boi Alô meu nordeste! E a galera tá embalando o Tarajã Tá ficando legal de massa, galera, ô Geraldinho Geral de treme-terra tá lá ao vivo, hein Alô, Kiko Canela Eu quero dançar, eu quero estudar, hein É da Unopá E a galera tá lá embalada, hein Daqui eu tô vendo, hein Se meu cartão não me pagar, eu não vou pagar ninguém Se meu cartão não me pagar, eu não vou pagar ninguém Não vou pagar ninguém, eu não vou pagar ninguém Beba, 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 suba, agora só no mês que vem Não vou pagar ninguém, eu não vou pagar ninguém Alô, Dinei Portões O cheiro da padaria tá cobrando os pão O cheiro da padaria tá cobrando os pão Não vou pagar ninguém, eu não vou pagar ninguém E meu cartão não me diga assim, agora só no mês que vem Não vou pagar ninguém Isso aqui Aqui Vamos lá o chiado É do chiado da sanfona, alô, negão de mamona Alô, tá achando ruim, hein Você não chamou ele, negão Alô, Carla A Carla lá do Bronze Espaço, hein Alô, Ligadinho Se meu cartão não me pagar, eu não vou pagar ninguém Não vou pagar ninguém, ninguém E não pagou no dia assim, agora só no mês que vem Não vou pagar ninguém, ninguém E não pagou no dia assim, agora só no mês que vem Não vou pagar ninguém, ninguém Tá ficando legal demais O cheiro da padaria tá cobrando os pão Tem dinheiro, não chega, não aguenta a mão O cara do mercado, o cara do mercado, vem ali também O homem do mercado, vem ali também Se meu cartão não me pagar, eu não vou pagar ninguém Não vou pagar ninguém, ninguém E não pagou no dia assim, agora só no mês que vem Vou pagar ninguém, ninguém E a galera Alô, Nani Lanche Cadê o homem, cadê o homem? Olha o chiado, ó Alô, alô, Fabiano O homem do loteamento, hein? Nós tá te aguardando, hein? A galera tá embalada em casa, lá no fazendão, hein? Meu amigo Peixes E comigo é assim, é ao vivo, hein? Eu vou pegar ninguém, eu vou beber só escondido Pra não ter que levar minha mulher comigo Eu vou beber só escondido Pra não ter que levar minha mulher comigo Meu amor Não deixa eu sair Não deixa eu curtir Minha mulher Não deixa eu beber Não deixa eu sair Não deixa eu curtir Eu vou beber Eu vou beber só escondido Pra não ter que levar minha mulher comigo Eu vou beber Eu vou beber só escondido Pra não ter que levar minha mulher comigo Eu vou beber Eu vou beber só escondido Pra não ter que levar minha mulher Eu vou beber Eu vou beber o quê? Eu vou beber Eu vou beber o quê? Pra não ter que levar minha mulher comigo E a mulher tá embalando, hein? Oba, oba! Eu vou beber, eu vou beber, só escondi, pra não ter que levar minha mulher comigo. Eu vou beber, eu vou beber, só escondi, pra não ter que levar minha mulher comigo. Eu vou beber, eu vou beber, só escondi, pra não ter que levar minha mulher comigo. Eu vou beber, eu vou beber, só escondi, pra não ter que levar minha mulher comigo. Eu vou beber, eu vou beber, só escondi, pra não ter que levar minha mulher comigo. Eu vou beber, só escondi, pra não ter que levar minha mulher comigo. Eu vou beber, só escondi, pra não ter que levar minha mulher comigo. Eu vou beber, só escondi, pra não ter que levar minha mulher comigo. Eu vou beber, só escondi, pra não ter que levar minha mulher comigo. E a galera tá embalado demais, hein? Isso, minha galera de casa, todo mundo presente nessa festa linda, maravilhosa. E a galera, quero muito agradecer, um abraço aqui, ó, pra Maria Rosa. Melhores amigos, gosto muito, Ronaldo Rocha. Um abraço pra Maria Rosa. Paulo de Guarag... Como é que é? Aguairda. Ronaldo Rocha, Paulo Gonçalves. Edmilson manda um salve aí pra Itaquera, São Paulo. Toda a galera que tá lá ligada em São Paulo, aquele abraço. Carla Alexandre, um alô pra toda a galera aí do Japão VAR. E quero agradecer aqui, gente, os patrocinadores. Meu grande Oztáquio. Oztáquio é um homem lá de Berilo, né? Também o Noel Souza Lima, Edmilson manda um alô para... Tá curtindo aqui. Curitiba, lá em Curitiba, hein? Angelito Souza manda um alô para minha mãe. Estamos assistindo aqui em Guanambi, Bahia. Neia Araújo. Tá lá assistindo essa live, a live do sucesso, hein? Do jeito que o Edmilson Batista gosta, ao vivo. Tem um recadinho aqui, deixa eu ver aqui, ó. Você aí, meu amigo Fabiano. Bela Vista Chacreamento, viu? Você quer comprar sua chacra em Montes Claro? É a Bela Vista Chacreamento. O meu amigo Fabiano. Entre em contato com o homem no telefone. 38-9-9882-4785. E falar com ele, Fabiano. Ele ficou divino, né? Vamos ver se o homem aparece aqui hoje, hein? Um abraço para Geraldinho Treme Terra. Dessa vez eu não esqueço, não, hein? Dessa vez eu não esqueço. O pessoal lá do... O pessoal... Vitor Vitamina já tá ligado, hein? Vitor Vitamina não perde um, hein, Vitor. O homem virou um Papa Life. Aguinaldo também, Aguinaldo, ó. Tá lá assistindo ao vivo. Deixa eu ver quem mais tá aqui na escuta. O meu amigo Neto. Vereador Neto do Pofão de Urucuia. Grande vereador. O homem vem trabalhando. O homem vem despontando. E ele vem com frequência, viu? O homem vem com frequência. O Neto. E também um abraço aqui, ó. O meu amigo Adão tá aqui, ó. Esse saqueceiro é bão. Toca muito e canta muito. Manda um alô pra Bimbebeu. Bimbebeu, né? Bimbebeu do supermercado Bedeu. Tá lá curtindo ao vivo. Tem mais aqui, quer ver, ó. Quer ver os baias? Deixa eu ver os baias. Os baias tá ligado também. Vê aqui, ó. Olha, o baias, mas não é aquele baias lá. O baias lá do... O baias aqui, ó. Ele tá lá passando... Minas Poços. O homem da Minas Poços. Olha ele aqui, ó. Tá lá ligadinho juntamente com os baias ao vivo. Falou que na próxima live, vai cedido o trabalhador, viu, baias? Minas Poços vai dar uma ajuda aqui na live do Edmilson Batista, viu? Aquele abraço especial pra você aí. Gente, a live, às vezes a gente fala muito, mas é porque tem que falar o nome das pessoas que tá ajudando, né? Senão você já sabe como é que é, né? A cobrança. Geraldo de Tremeterra, tá lá. Lani Lanche. Lani Lanche já falou aqui, ó. Beleza. Deixa comigo. O melhor lanche da... Deixa eu ver quem tá ligando aqui, ó. Negão de Mamonas. Tá ligando ao vivo. Vamos pôr o homem ao vivo, gente. Liga aí, Negão. Vou transmitir o C aqui ao vivo. Lembrando, gente, que meu amigo Legão de Mamonas, terça-feira vai ter uma laifa lá, aniversário de Mamonas. Vai tá eu, vai tá uma porção de cantor lá na laifa dele, viu? Vai ser bom demais. Orlando Lava Jato tá lá escutando, viu? E também a mulher da Amacá Paris, a mulher dos perfumes. No próximo bloco ela vai vir, viu? No próximo bloco ela vai vir aqui, ó. E também o meu amigo Marcos de Caeteterra, também tá lá ligadinho. E também o Robson Turismo. O homem que mais ajuda nós aí também, viu? Meu amigo, nós vamos falar aqui de Eustáquio. Eustáquio. Cadê Eustáquio, gente? Eustáquio, Eustáquio, Eustáquio. O homem, deixa eu ver se eu consigo localizar o nome dele aqui. Eustáquio. Aqui, achei ele, hein? Ele tá lá ligadinho, ele que é da... O homem tem internet, viu? A melhor internet da região é a de Eustáquio, hein? Aqui, ó. Infrocentre. Entra em contato com ele no telefone 339-883-4583. E ele tá ajudando, gente, uma menininha, uma garotinha, a garotinha Beatriz. Menina novinha, nova, acho que de 5 anos, 4, 5 anos de idade. Tá com câncer. E ela precisa de ajuda. De todos nós. Quem puder aí, gente, vai ajudar com qualquer valor. Entra em contato no telefone aí, ó. 339-883-4583. E fala com o meu amigo Eustáquio. E a festa aqui continua, hein? Quero agradecer a minha amiga Carla. Carla, ela que tem o bronzeamento dela, né? Espaço bronze, perfeito. Espaço bronze, perfeito. Fica na Rua Corinto, no 28, Vila Áurea. E eu mandei minha esposa ir lá essa semana, viu? Ficou bonita, viu? Daqui a pouco ela vem aqui. A Carla tem um trabalho muito bonito mesmo. Um abraço pro vereador Neto. Vereador Neto de Urucuia. Tem mais vereador que ajudou nós aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui quem é. Vereador. Vereador, vereador. Vereador Sales. Meu grande amigo, vereador Sales. Lá de Salto da Divisa. Também tá amigo do Ailton, viu? E também o Geraldinho. Vereador Geraldinho. Lá de Brasília de Minas. Tá lá, ouviu também na live passada. Ele deu uma ajuda aqui pra nós, hein? O Negão já tava cobrando, hein? Ainda bem que Negão, Negão, fica tranquilo, Negão. Fica tranquilo, viu? Vai dar certo, viu? Alô, Fabiano. Tamo te aguardando, Fabiano. O homem do chacreamento. O homem ficou de vinho aqui. E ele vai vim, hein? Quando ele ser, eu sei que era um homem de palavra, hein? E a galera do chat tá aqui. Gente, hoje é musga nova, viu? Hoje a Laifa é de musga nova. Por isso, quero muito agradecer vocês aí pela compreensão, viu? E vamos balançando, hein? Após esse bloco, a mulher dos perfumes vai vir pra vender o peixe dela também, né? Ela já tá lá arrumando. E ela tem novidade, viu? Tem novidade nos perfumes. A galera de Jonaúba aí, ó. Fica ligadinho, hein? Uh! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Me unir a alguém Eu não queria Tô certo pelos meus e as famílias Arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida, eu queria Pra viver um pouco livre e consciente Ter a vida um pouco livre e independente Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Este carinho e fogo Este carinho e fogo Amor, este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Eu tô livre e a liberdade chegou Daquele tempo de tortura ter E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito ou está de outra cor E lembrando daquela vida desgraçada É que eu prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco o amor Eu não arrisco o amor de casado Melhor sozinho de que mal acompanhado Este carinho e fogo Eu não arrisco o amor de casado E o sorriso amarelo que eu fiz Esse sentimento inútil Pra nenhum de vocês Quem sabe dança Quem não sabe balança E vamos balançar Comigo é assim Tudo cedo é novo Tava recebado na praça Quando o maluco chegou Pedindo pra me trocar Um brega falante amou Pois se alguém foi Me deixou na solidão E é que só se enganço Tentando esquecer Que não me deu amor E é que só se enganço Tentando esquecer Que não me deu amor Eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata É noite de lua Eu tenho três teclas Vou fazer sem nada Eu vou beber Pra esquecer Tanto amei Já faz tanto tempo Meu bebê eu te quero Eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata É noite de lua Eu tenho um teclado Eu vou beber Pra esquecer Tanto amei Já faz tanto tempo Meu bebê eu te quero Você não é E minha galera Agora eu sei que Que não prazo Quando uma louca chegou Pedindo pra mim Um brega falante amou Pois se alguém foi embora E deixou na solidão E é que só sim Tentando esquecer Que não me deu amor E é que só sim Eu estou Tentando esquecer Que não me deu amor Eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata É noite de lua Eu tenho dois teclas E serenata Eu vou beber Pra esquecer Tanto amei Já faz tanto tempo Meu bem Que eu te quero E você não vem Eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata É noite de lua Eu tenho três teclas Mas você não é nada Eu vou beber Pra esquecer Que não me deu amor Já faz tanto tempo Meu bem Que eu te quero E você não vem Já faz tanto tempo Aqui E a galera Embalou bonita Alô miranda Comigo é assim Quando eu me deitei com você Nesta cama A primeira vez Eu abri meu sorriso E me disse Eu sou feliz Quando eu encostei O meu corpo no peso A moça fez Me senti realizado No ato Era o que eu sempre quis Eu me enganei Eu me enganei Comigo é assim Contigo Eu me enganei Comigo é assim A segunda vez Eu senti diferença No cheiro De você me entregar As palavras de amor Já não tinha O mesmo sabor E aos poucos Você foi matando Meus sonhos de amor Eu me enganei Eu me enganei Eu me enganei Eu me enganei contigo Eu me enganei Como me enganei Eu me enganei contigo Quando fui pra deitar Com você Nesta cama A terceira vez Eu tomei decisão Aceitada De não aceitar Hoje eu jamais Não devia ter tirado você Daquele lugar Pois o que eu sempre é Nunca mais vai mudar Eu me enganei Eu me enganei Como me enganei Eu me enganei contigo Eu me enganei Como me enganei Eu me enganei contigo Eu me enganei Eu me enganei Eu me enganei contigo Eu me enganei Como me enganei Eu me enganei contigo Assim ó Eu me enganei Como me enganei Eu me enganei contigo Eu me enganei, como me enganei Eu me enganei contigo Comigo é assim, ó Menina da calçada Vivei lá do império Em busca de algo mais Falou para seus pais A São Paulo eu vou Menina da calçada Vivei lá do império Em busca de algo mais Falou para seus pais A São Paulo eu vou E quando em São Paulo ela chegou Alguém com piedade Sua casa levou Me ofereceu dinheiro E até o mundo inteiro E depois abandonou Menina da calçada Que vem lá do império Em busca de algo mais Falou para seus pais A São Paulo eu vou Nas calçadas do paredão ela ficava Com a mão ela acenar Com a mão ela acenar E quando em São Paulo eu vou Menina da calçada Menina da calçada Menina da calçada Menina da calçada Que vem lá do império Em busca de alguma Alô Passa um pão meu Rapaz, mas que festa animada é essa, hein? Eu tô por ver, viu? Tá com pouca gente, mas tá animado, hein? Quero muito agradecer a vocês aí pelo carinho Vai se inscrever Ó, o primeiro link fixado aí, ó, no chat Baixa o CD gratuito, viu? O Amigos Produções linkou aí, ó Já tá aí no chat O link fixado No chat Pode baixar gratuito, mas baixa mesmo Vocês não vão pagar nada, meu amigo Você não vai pagar nada E não vai pagar ninguém, hein? A festa tá linda Mais uma vez agradecer aqui a todos os patrocinadores Que nos ajudou Meu amigo Nani Lancha O maior lanche de Montes Claro Tá aí presente Vai ajudar hoje nós com sete lanches Um abraço aqui pra Djalma Santo Djalma Santo O maior divulgador Tá lá ligado Tá lá ligado Mas divulga o CD novo aí, viu, Djalma Que se não o Cristiano Neves Vai dar outro strike no seu canal aí, viu? Fica esperto com ele, viu? Vamos dar strike Deu strike nos 30 canais aí essa semana O Cristiano Neves Tá nervoso, hein? O homem tá nervoso, hein? Carlos Alexandre Um alô para a galera de Japão Vá que mora em São Paulo, hein? Dojão Fiuzas Wesley Fletas Alô, Wesley Fletas Wesley do Sovete Ouro Velho Paraíba Vamos tá lá ligadasse, hein? Wesley Fleita Do Silene Toca Amor de Verão A mulher quer ouvir o Amor de Verão, hein? Ó, vai sair, hein? Fábio Silva Fábio de Janaúba A galera de Janaúba Tá lá ligadaço Maílson Veiga Silva O Maílson Um abraço pra vocês, hein? E quem puder mandar um pix aí Pra ajudar, gente Mas mande meu, o pix tá aí, ó Na tela Dá uma força pra nós Ajuda nós aí Deixa eu ver quem mais aqui, ó Maílson Veiga Silva Bragança Paulista, hein? Zé Barbosa do Forró Zé de Vinópolis Minas Gerais César Olive Manda um alô para César Do Recanto das Imas Carla Alexandre José Cistro Pernambuco Wesley Fletas Daniel Cadê Tarajan A cantora A cantora tá Tarajan hoje Teve um pix de garganta Não deu pra vir, viu? Rei Forrozeiro Ceará Olha, o Rei Forrozeiro Tá lá Falando nisso Aqui, ó Djalma Santo Tem mais dois canais No YouTube Amiga agora, hein? O Djalma Santo Tá falando pra mim Escreva no canal dele aí, viu? Maria Santa Aqui de Janaguan Falando nisso Eu quero mandar um abraço Aqui pra Dinei Portões Eu visitei o Dinei Portões Essa semana Mas ele tinha ido lá na Jiboia A placa tá escrito Guiboia Mas não é Guiboia É Jiboia E eu não achei Dinei Portões Na casa dele, não Fala Dinei Portões, Val Já chama a mulher dos perfumes aí Ela vinha aqui e vendeu Que essa semana foi um sucesso, hein? Eu acho que vai ser esse microfone aqui Que ela vai falar, né? Oi Tira aí, velho Vé Crispim Tira aí, Vé Crispim Tira aí, Vé Crispim O microfone, Vé Crispim Essa semana foi um sucesso total A venda de perfume Só Dinei Portões Comprou 10 perfumes Pra ele dar, dar Lá, distribuir, né? Pra galera Amo a Capariz Deixa eu ver aqui como é que tá Do treino do Amor de Verão também Mariana Neves Boa noite Ela é prima de Cristiano Neves A Mariana Neves A galera da Cariranha Que tá lá escutando O programa aqui do Edmilson Batista Juntamente aqui com aqui Aqui do Saxo é de lá, viu? Aqui A galera de Malhada, né? Falar em Malhada É, é, vamos, vamos Mandar um abraço também Pra O pessoal lá de Feira da Mata, hein? Feira da Mata E Itacarambi Deixa eu chamar a mulher Dos perfumes, gente Hoje ela tá mais bonita ainda, viu? Uma dor Assim eu vou ficar com ciúme, viu? Você tá doido Que trem é esse, velho? Mulher ficou embelezada demais, hein? Boa noite, Edmilson Oi, boa noite, mulher Como é que você tá? Tudo bem? Gostou da Marquinha? Muito bom Gente, a Marquinha quem fez aqui em Montes Claros Foi a Carla Bronze Super recomendado Adorei Super mesmo recomendado E o cabelo é de Eva, viu? Salão da Eva aqui em Montes Claros Se vocês quiserem Depois entrem em contato comigo Que eu falo O número do telefone O endereço Gostei demais Viu, meninas? Estão assistindo a gente E elas também conhecem A empresa da Amaca Paris A Eva também É representante da Amaca Paris E você aí de casa Que tá pensando Em cadastrar Vamos cadastrar, tá? E adquirir já O kit de 10 perfumes E você Ganha de brinde hoje Mais um brinde Que eu vou dar Mais dois perfumes grátis Só que é do pequeno E o grande É acima de cinco Eu dou dois Focaliza a mão Ali naquela câmera ali É questão E lembrando Aqui Aquela ali Aquela ali Essa aqui Ou essa aqui Não, aquela ali Lembrando vocês também De casa Que vendemos também Produtos de cabelo Máscara, teia Inclusive usei A máscara e o mel Volto a repetir Venha ser feliz Com a Amaca Paris Que a hora é agora Não perca tempo 91226427 E lembrando Nós queremos muito aqui Eu e ela Minha esposa Queremos agradecer Os clientes da semana O Dinei Portões Que comprou 15 perfumes Para pôr na empresa Da sarralaria De lá Para distribuir Para os clientes dele Quero agradecer Quero agradecer também O Calon Cigano Que comprou 60 perfumes Ele comprou 60 perfumes Para dar lá Para a parantaiada De lá Da Ciganada Na região De Itacarambi Quero agradecer Todas essas pessoas Que fizeram o negócio Essa semana Foi muito bom Agradecer vocês Porque Não é a primeira vez Que o Cigano compra Já é a terceira vez Que ele faz compras Ele Lembrando, né Edmilson Que ele sabe O que é coisa boa Não só ele Como o Dinei Já é cliente da gente Brasília de Minas Brasília de Minas E as outras pessoas Desculpa Esquecemos o nome Geraldo também O Tremterra Geraldo Geraldinho Tremterra Ele também adquiriu Os perfumes Gostou bastante Então você aí de casa Não perca tempo A hora é agora Esse exato momento Você que está aí Querendo ganhar Uma renda extra Você que está em casa Pensando O que eu vou fazer Não tem um trabalho Venha Venha aqui Cadastre com a gente Venha saber um pouco mais Como que é a experiência De vender esses perfumes A gente não tem só perfumes Mas o foco Meu e o Dinei É perfume e cosmético Temos outras Outras linhas De empreendimentos Exatamente Além dos perfumes Shampoo Creme de cabelo O que vocês pensarem aí De beleza É com a mulher dos perfumes Entre em contato No telefone 38 9 9122 6427 Faça um orçamento Para saber Não precisa ir comprando Não Já liga para ver Vê como é que faz Como é que a gente faz Para entregar Aonde Faça igual o Calon fez Dinei Fê Geraldinho Tremeterra A Eva A cabeleireira da Priscila Que já comprou Já revendeu Está trabalhando Na pandemia dessa Não ganha muito Mas também não fica parado Tem uma mixaria todo dia Lembrando Lembrando Edmilson Janalba Não posso esquecer Temos representantes lá São muitas representantes A gente não pode nem falar o nome Porque senão esquece de uma É ruim Mas esses aqui São de Montes Claros São dessas regiões Próximos Próximo Então vamos ser felizes Gente A hora é agora E lembrando Que eu quero mandar Um grande abraço Para as moças Que estão assistindo A sua live Edmilson Que está uma audiência Boa Graças a Deus Sempre A Carme A Jerusa E a minha família Baleeira A Maria Eduarda Minha filha Que me acompanhou O Valdir Que está acompanhando também E não esquecendo A minha mãe Que está em Matias Assistindo a live Com as amigas Aquele abraço Viu Dona Edith E você aí de Matias Eu estou chegando aí Viu Eu estou indo aí Venha ser feliz Com a Alma Caparita Fala aí Matias O vereador Dalmi Vai dar uma força Lá nas vendas do perfume O Degusson Está aguardando já Para poder Aí porteirinha também Eu estou chegando aí Viu gente Tem uma clientela bacana lá Então estou chegando aí Eu estou indo aí Viu Eu vou aí Obrigada Beleza Daqui a pouco ela volta É agradecer a mulher do look Mais uma vez Viu Que te arrumou A Carla A Carla Bronze Espaço Lá né Agradece ela aí Um grande beijo Viu Amei o presente Viu Carla Então é isso Venha ser feliz Com a Alma Caparita Isso Daqui a pouco ela volta Vamos ver quem vai ligar Para adquirir mais perfume Bota aí aqui E a festa continua Aqui em Aqui em um grande beijo Aqui em um grande beijo Aqui em um grande beijo Dulce Dulce Do Ciena Linda Parabéns José Cícero Isso galera Vamos cantar aqui agora A gente Agora as velhas Nós cantamos muito Amor do Cícero de novo A galera está pedindo aí Do velho Vamos tocar aqui O Amor Amor de Verão Amor do Cícero de novo Amor do Cícero de novo Meu amor Não se esqueça de mim Aquele macho Se eu só sei Amar você Pra que pingo Só pra me deixar Se você me maltrá Eu jamais Você me maltrá Eu jamais Você não sabe de nada Quer gostar de alguém Tô caindo fora Tô caindo fora Você pra lá E eu pra cá Falou pra mim Tô caindo fora Amor do Cícero de novo 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 Falou pra mim Tô caindo fora Amor de verão Você não sabe de nada É gostante de alguém Tô caindo fora Você pra lá e eu pra cá Falou pra mim Tô caindo fora Amor de verão Alô Neto Neto do povão, hein? Tá de Urupui, hein? Alô Fotonim Meu amigo Fotonim Fortuna me trouxe de longe O cheiro excitante Cheiro de ela Tô pela janela O coração é só paixão Esse sufoco Desculpa Essa letra acelera Bate assim por ela Apaixonado Ripe no cheiro, né? E a galera Tô parado aqui na terra É por causa de fulano e seus teclados Tô caindo fora E quando eu tô caindo Esse copinho me junte Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando eu tô caindo E quando eu tô caindo E quando eu tô caindo, eu tô caindo Esse copinho me junte Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A bandida Tô parado aqui na terra Toma um pacote de beira de estrada Se eu não é sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Bebe cerveja, helicóptero e requeijão No café, pisa no coração A privação para nos abandonar É por causa de fulano e seus teclados E quando eu tô caindo, eu tô caindo Esse copinho me junte Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando eu tô caindo, eu tô caindo Esse copinho me junte Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando eu tô caindo, eu tô caindo Esse copinho me junte Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A bandida Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Eu só quero te ver Alô, carequinha do forró Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje É um bom dia Quem sabe dança Quem não sabe balança O dia lindo e distorce Pela brilha no céu A bela berra não dá pra cumprir Sendo mel Tô apaixonado Perto aqui bem longe Eu vejo o tempo parar Subido perde a vaca Tô apaixonado Ela me deixou afinal Fiquei sem mãe, sem mãe, sem filho O cachorro falou que eu era louco Acho que ele exagerou um pouco Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Eu só quero te ver Olha como é que é a galera Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Eu vou te ver Aqui Ao vivo é assim E a galera tá embalada, hein A água pra cá é outra Vou pra galera da Bahia Preciso te ver Preciso te falar Mas aqui não dá pra conversar Preciso te ver Preciso te falar Não adianta Esquita em meu olhar Preciso te ver Preciso te falar Mas aqui não dá pra conversar Preciso te ver Preciso te falar Não adianta Esquita em meu olhar Que há muito tempo Encontrei Tenho carinho de você A nossa foto logo E descendi Eu vivo Preciso por você O amor tá no meu coração Você é minha paixão Não dá pra conversar Não dá pra superar Porque despaça a minha paixão Preciso te ver Preciso te falar Mas aqui o quê? Preciso te ver Preciso te falar Não adianta Esquita em meu olhar Preciso te ver Preciso te falar Mas aqui não dá pra conversar Preciso te ver Preciso te falar Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Turma do Chaparral é Quem que tá aí na escuta aí? Quer ouvir aviãozinho? Olha rapaz Deixa eu ver aqui ó Ricardo Costa Nascimento Ricardo Costa é prim de Eduardo Costa Dulcilene Du Bora homem do Sacra de Açúcar Aí valeu hein João Elso Bispo João Elso Bispo O homem é bispo viu Tá lá assistindo viu Ricardo Costa aí Fala comigo que tá falando aqui Fala comigo Um abraço pra o Dut Dut também tá lá em Baguari É fala comigo aí Fala comigo Rapaz é Deverson Pereira Oi Doces Misc Dema o love do forró Eu vou aí Lucinha Sonolização Manda um alô para Si Valdinho dos teclados Leto Lima Leto Lima tá lá ligado Ô chefão da pisadinha Tá lá ligado hein Robs do Paredão Um abraço pra Roselita Carlos Alexandre Fius Irmão do DJ Lata Jonathan Ribeiro O pau tá quebrando João Elso Bispo Pirua Cadê Pirua Alô Pirua Pirua do Mucambo Viu fala comigo aí Fala comigo Hélio Santo Eita nós Carlos Alexandre Dojão que usa Japão Vá Moacibó Jaguariúna São Paulo Elso Branco Eu tô indo aí Leto Lima tem que vir Viu Leto Pra dançar a dança Da minhoca hein Ela mesmo A dança da minhoca hein Deixa eu ver aqui Marcos Rafael Neres Manda um abraço Pra Rafael de Salina Pro meu Elvis mecânico Priscila Câmara Manda um alô Para o Forró Atalaia Priscila Câmara Tá mandando um alô aqui Priscila Câmara Manda um alô Para o Forró Atalaia Davison Pereira Ao vivo hein Leto Lima E mandou alô de novo aqui hein Leto Lima Ô chefão O rei do piseiro lá do Ceará Também tá aqui ligado hein Tá ali aquilo Tá aqui ligado Agora vamos ver no zapio né Vamos ver no zapio Zapio Vamos ver no zapio aqui Como é que tá o zapio Porque as vezes tem recado No zapio eu não olho né Acabo não olhando Geraldinho treme terra O homem que mais vende som de carro Tá lá ligadinho hein Aguinaldo Estúdio Também tá aí ó Deixa eu ver quem é outro aqui Quem mais Quem mais Vai mandando recado aí gente Manda aí Manda Carlinho de Ubaí Carlinho de Ubaí A maior cocada de Ubaí É com meu amigo Carlinho de Ubaí Ele também comprou perfume viu Semana passada ele comprou perfume E disse que quer mais hein Pra ele revender lá em Ubaí E também aqui aniversário de Heloísa Filha do empresário Cleito do Casarão lá de Mamonas viu Tá lá assistindo a live Alô Heloísa Parabéns Muitos anos de vida E terça-feira Nós estamos aí ao vivo Viu Naturalmente Tem mais aqui Deixa eu ver aqui ó Estáquio Eustáquio Mandar um alô para Berilho Francisco Badaró Chapada do Norte José Gonçalves de Minas Gene Papo de Minas E toda a equipe da EnfroCenter Do meu amigo Eustáquio Pensei que eu tinha mandado os links aqui pra Uestáquio Deixa eu ver quem mais aqui Tem gente mais no zap aqui viu Isso é bom demais hein Bela Vista Chacreamento Com meu amigo Fabiano Ele não vem não Deve ter acontecido alguma coisa viu O telefone dele é 38998824785 Você que quer comprar sua chacra Aqui em Mão Desclaro né Pode deixar Com meu amigo Fabiano O homem tem chacra com borra Tá aqui o Paulo Sérgio O amigo de produção Ele tá lá ligadaço O homem tá lá ligadaço hein Ele não deixa passar nada hein Vito Vitamina tá aí ó Um alô para as cabeceiras As cabeceiras lá de Varzelândia O meu amigo Roberto Junho hein É também o Ari do Tax Ari do Tax tá lá ligadaço Nessa live viu Vitamina Um abraço aí também ó Quer ver o que tem mais aqui ó Ceará amigo Manda um alô para o pessoal do Bado Milton Alô toda Alô Ceará Bado Milton aí Aquela Aquela feijoada Aquela Aquela Buxo Aquele Sarapatel Tá lá ligadinho O Milton é meu conterrâneo lá de 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 É pisca É tem que mandar pisca né Faz um pisca O Ceará é um grande musa Um grande sanfoneiro A filha dele Canta pra caramba Tem um sucesso e tanto hein Aqui ó Legão de mamão Tá pedindo alguma coisa aqui Tá ouvindo lá hein A Heloísa aniversariado Lembrando que terça-feira É lá em Mamonas A grande life De aniversário Da cidade hein E não esqueça gente Que sábado Vai ter uma life especial viu A life do trabalhador Aqui vai tá uma enxada Pendurada aqui Uma pá Uma foice Nós vamos pendurar aqui Porque é a life do trabalhador Sábado Vocês não podem perder Tá bom A festa tá linda demais Tá do jeito que o Edmilson Batista Gosta hein Pega aqui Pega tudo mano Quer ver aqui Deixa eu ver aqui ó Quem A feiticeira A feiticeira tá lá no chart hein A feiticeira não deu pra ela vir não moço A feiticeira Tá muito ocupada né A Malu No Instagram dela aí É 222 né Deixa eu ver como é que tá a situação aqui O sucesso A life é um sucesso tremendo hein cara Graças a Deus Olha E vocês aí gente Vai se inscrever no canal Deixa seus comentários Se inscreva no No canal do Edmilson Batista Oficial Escreva no Amigos Produções Oficial É É Escreva ali Val Oficial Val Val Silva Oficial né O homem tá bombando também hein De Jauma Sanzas Tá todo mundo convidado hein Priscila Câmara Também aqui Edmilson Mando Um alô para o forró Atalaia Lembra Quando tocamos lá em Vila Formosa Adoramos você Muito obrigado Tão pedindo a música aí No tom maior E lembrando que Val toda semana tá com bate-papo né Guto Rabelo Grande músico viu Como toca demais Falar nisso aqui eu quero mandar um abraço aqui pra Kiko Canella Kiko Canella da Casa de Carnes do Canella Tá lá ligadinho também hein Francisco Santos de Paraupeba Tá aqui ligadaço aqui ao vivo É Ó dicas sugestões Adilson Reis Lá de Coronel Multa É Coronel Multa E multa mesmo Se você ir lá e brincar ele multa hein Que festa bonita gente Ó aqui ó Daqui a pouco eu volto pro chat hein Dinho Neres Solta forró Vamos cantar o tom maior E Nani Lancha hein É agora eu canto Me faz É Tá difícil ser feliz assim Desde que você se foi de mim Hoje lembrando eu me sinto só Meu coração tá de mão Com a instância em trilão Dois de clara de lua cheia Pra você não é nada fácil Tento dormir aí fica pior Então eu canto em tom maior Tento de ter imprimir E eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonado por você Você usou e a luz do meu querer Pinsou na bola e me perdi Hoje eu amo e eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonado por você E tenta ser costumado a perder Não dá a pena E tenta eu tenho medo de sofrer Alô, Orlando! Alô, Orlando Lava Jato, hein? Uh! Tá ficando legal, hein? Vamos lá, La Sanda, hein? Música Vive por meu corpo, deita brinquedo Você é mulher, pera você Leva a altura, teus carinhos É ver nosso ninho, é o sangue Que a suspira, eu canto, eu grito Você é mulher, pera você Eu canto, eu grito, você é mulher Me defora, me defora Como você quer Me defora, me defora A vera mulher Tá ficando legal demais Vamos avançar Vamos avançar Me defora, me defora, me defora 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 Segura a rei da pitaca! Viva, galera! Preta, não passe comigo não Preta, porque dói meu coração Preta, não passe comigo não Preta, porque dói meu coração Quero com você fazer amor Sentir o gosto doce do prazer Amar a vida inteira sem rancor Viver é pena pra você Preta, não passe comigo não Preta, porque dói meu coração Preta, não passe comigo não Preta, porque dói meu coração Música E vamos balançar na pedida, hein? Pagal, hein? Um abraço pro nosso grande amigo Pagal! Música 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 Vem pra solidão que a casa é sua Arrasa com esse homem sofredor Enquanto ela tá feliz com o outro Pouca a pouco tá morrendo um grande amor O que será que eu sou pra si? Ninguém na vida tem pena de mim O que será que eu sou pra si? Ninguém na vida tem pena de mim Perdi você e não julguei O nosso amor não conseguiu Já eu não sei o que fazer Eu grito seu nome chorando e você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar A minha noite é fria sem alegria Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar A minha noite é fria sem alegria Perdi você e não julguei O nosso amor não conseguiu Já eu não sei o que fazer Já eu não sei o que fazer O meu amor não conseguiu Eu grito seu nome chorando e você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar A minha noite é fria sem alegria Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque sou teu e filho do meu caminho Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar E aviãozinho, né? Ah, sim, pô, Valvo, lembra aí, ouviu? Não deixa eu esquecer. Floresvaldo Teco, Wesley Face, né? Irene Maria dos Santos, Dulcilena Calbóia dos Teclados, Edmilson Batista, Carla Alexandre, a Júlia Alva, um abraço para a Dojão Fiúza, esse homem que foi lá com você, viu? Tata Blocks, canta pra gente o Fusca Velho, a gás. É, todo mundo tá pedindo, hein? Robson, cadê o Web Ituassu? Boa noite, Edmilson Batista aqui é Jairo, Jairo da Rada. Jairo da Rada, União FM Web, lá de Ituassu. Se eu ceder aqui, lançamento já é sucesso. Um abraço, meu amigo Jairo, o homem lá da Bahia, Ituassu. Dulcilene, quem sabe dança, quem não sabe, mas... Francisco Forró Mix, Paropeba, Minas Gerais. Johnny, Johnny, Johnny Alves, Dojão Fiúza. A Milton Souza, cantor de Mortugaba, Bahia. A Genilto Souza, estamos aqui no Sítio Guanambi, hein? Tata Blocks. Tá aí, ó. José Santos, Paramirim, Bahia. Darcy Cardoso, Berilo. Toda a galera de Berilo, hein? Carlos Honoraro Silva, Carla do supermercado, Carlão. São Luís de Belos Montes, Goiás, hein? Lá do Goiás, hein? Como é que é? No supermercado do Carlão, né? É do Goiás, né? Depois, quando voltar aí, vocês me levam aí pra fazer uma portaria no clube aí, viu? Serafine Rio Grande do Norte, é? Robson Martins, manda um abraço aí pra Zé do Caldo. Zé do Caldo. É piso, nós estamos querendo piso também. O Verton Mortezuma, família Mortezuma. Coreu, Ceará, hein? Rapaz, o povo do supermercado podia fazer menos um pisque, né? Alô, supermercado do Carlão, faz um pisque aí, ó. Ajuda nós aí. Montes Belos, Goiás, hein? Rei Forrozeiro, Ceará, tá aí ao vivo, hein? Rivaldo Santana, boa noite. Aqui é Mojigo, Açú, São Paulo. Dircilene, do alô para Corintos, né? Corintos, Minas Gerais. Na outra semana, dia 15. Meu Fusca, velho da gás, vai sair. Deixa eu ver quem tá aqui. De repente tem mais recado do Zapiano, viu? Aqui, ó. Dinei Portões tá lá, hein? Já fez um pisque. Dinei Portões fez um pisque aqui, deixa eu ver. De 10 rael, viu? Dinei Portões não é fraco. Não, moço, eu fui na casa dele, a Sumana. Ele comprou 10 perfumes. Mas ele tinha ido lá na Jiboia, entregar Portões. Ele foi pra lá entregar Portões. Mas eu deixei os perfumes lá em Juninho do Posto. E aqui, ó, Estaco, o meu amigo Estaco, gente, da Infrocentes, a maior internet do Vale do Chiquitinhonha. Ele tá pedindo aqui pra dar um alô para Dudu, 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 de Lagoa Santa BH. Um alô pra todos os clientes da Infrocentes e equipe. E o Estaco é o seguinte, moço, ele, uma semana passada, ele ajudou na Laifa. E ele também pediu ajuda pra Beatriz, né? A menininha que tá com doença grave aqui de Montes Claros. Pra quem puder ajudar, entra em contrato com o homem, gente. Entra em contrato com o homem, porque nesse momento eu sei que o momento é difícil. O mercado do Carlão já doou no dia. Doou? Parece doou, tia. Olha. Deixa eu ver aqui, meu amigo, ó. O mercado do Carlão, é. O supermercado do Carlão mandou 50 raios de pisca, ó. Rapaz, veja se o ano que vem nós não vamos fazer a portaria lá, hein? Como é que é o nome da cidade? São Luís? Não, pô, São Luís de Goiás, não? Não, não, São Luís de Goiás, não? Montes Velho de Goiás, é. Vamos lá. A InfoCentro, meu amigo Ostaco, telefone 339-883-4583. Quem puder ajudar essa garotinha, a gente vai ficar feliz demais, mano. Saber que foi daqui que deu o resultado. E não tem valor, não, você é o que você puder, viu? É qualquer quantia aí, nós tá aqui pra agradecer e falar aqui no Zapio. Negão tá agradecendo aqui, ó. Quer ver que é um prazer, a gata, a filha de Carlin de Ubaí. Mandar um abraço aqui pra mim, meu irmão Romaro. Salvo contato. É a filha do Carlin da Cocada, hein? Lá de Ubaí. Ah, pensa num trembão, menino. Tá aqui, deixa eu ver quem mais aqui. Quem mais? Tem mais gente aqui, viu? Tem mais gente aqui. Cadê o Fabián do Chacreamento? Fabián do Chacreamento, nós tá te esperando ainda. Ainda tem 20 minutos, Fabián. Dinei Portão tá digitando aqui, ó. Chefão da Pisadinha tá lá ligado, hein? E lembrando que Dinei tá com a churrasqueira. Aí já foi solteada, né? Duas churrasqueiras. Já entregamos uma. Vamos entregar outra. E domingo que vem tem mais sorteio da churrasqueira, viu? O homem é forte. Pivã, pivã lá de São Paulo. Pivã, dia 15 nós estamos chegando, hein? Ô, viu? Sem um danado pra balançar. Balançando a balançar. Quem pode me pegar? Dinei tá querendo tocar a música do Toca, a música do Pokémon. O grupo diferente, a pedido de Dinei Portão. Deixa eu ver aqui mais, gente. Deixa eu ver quem mais, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais. Aqui, ó. Dudu, gente. É Dudu. Aqui o homem descrevido errado. É os tacos. O que eu escrevi errado? É Dudu de Lagoa Santa, em BH. Tá lá assistindo, hein? É eles. Ao vivo. E a festa prossegue aqui. Vamos fazer o aviãozinho? Porque terça-feira nós estamos lá na live do aniversário de mamonas. Ó, trindade. Trindade? Isso é de mim, isso é uma força. Coisa que prende a gente. Não, mas é mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Trindade. Não tá mudando aí. É, John, vai lembrando aí, Claudio, aqui. Não se lembro. O Edinho, o forró. Fez mais. Vai ser doido aí. Escreva-se no canal aí, gente. É do Edmilson Batista. Me ajuda. Vai lá, João Batista. Amor. Ó. Tá vendo? Não, não. Tá vendo? Eu vou fazer daqui a pouco. Vamos só mostrar aqui como é que nós vamos fazer. Como é que nós vamos fazer lá em Mamonas, hein? Lá em Mamonas vai ser assim. Ô, povo que gosta desse tipo de ritmo. Esse ritmo, viu? Mamonas gosta disso aqui, quer ver? Mamonas e no Goiás. Ela morre de ciúme de mim, tá parecendo eu que morro de ciúme dela. Eu vou-me embora, ela vem aqui atrás, mas quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Ela morre de ciúme de mim, tá parecendo eu que morro de ciúme dela. Eu vou-me embora, ela vem aqui atrás, mas quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela não vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela não vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu sou cigano e levo a vida cantando, minha vida é viajar. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. E comigo é assim, ó. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Eu vou-me embora, o nosso amor, quando ela vai, sou eu que morro atrás dela. Mas não faz mal Eu sempre falo É tudo bem Mas eu me calo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Vamos mandar mais um aqui pra nós Entendeu o pedido Vou deixar essa maluca Vamos mandar o que quiser Vou deixar Vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Alô, carra, bicho Eu não quero E a galera E a galera? Isso, a galera animou agora, hein? A galera arrastou os pés Deixa eu ver aqui, ó Floresvaldo O Teco Jumbatista Reprafeira, repra trás Pediu Meu primo Dessa vez é meu primo, viu? Irene Maria dos Santos Toda a galera lá da Janaúba Também tá fazendo aquela presença confirmada, viu? Liga Liga Mas liga mesmo Não esquece de não, viu? Faz um pisca Faz um pisca E o mercado do calhão fez o pisca, né? Johnny Alves Johnny Alves É, suei aqui com forró Festa junina, hein? Tiago Macedo Manda um abraço aí aqui Para Jacarei e São Paulo Rafael Maluquito Eu tô indo Aí ele tá falando João Batista Tá falando Que vem aqui também É de Carlos Reis De Juazeiro da Bahia, hein? É? Eu gosto de Juazeiro Adoro preto Eu gosto de Juazeiro Adoro preto É, nós vamos aí também Como é que é, velho? Aqui, aqui Aqui, ó Helene Santos Alguém pra dançar com a amiga A Helene Santos Tá pedindo, ó Eu, eu Trindade Você é Um abraço para o pessoal Para o pessoal da Paraíba Você sabe que eu estive na Paraíba Eu estive em Crajazeira Eu estive em Pombal Eu estive em Aguiar Souza Rimijo Solônia Cacimba de Dentro E estive em Campina Grande Véi, fala aí, velho Anuncia aí, velho Véi, vai lá Não, manda um alô Para o povo da Paraíba Não, manda um alô Para o povo da Paraíba Um abraço, gente Um abraço, gente Como é que é o homem do saco de açúcar? Ah, boquinha de açúcar Boquinha de açúcar? Tá magando Tá só o limão Rivaldo Santana Um abraço Edmilson Musga Boa Calderão Grande Bahia, hein? Elenio Maria do Santo Tá aqui, ó Fabiana Almeida Dionísio É, um alô aí Pra nós Elenio Maria do Santos, hein? Edil do Forró Chamego Edmilson Batista Musga Mulher Fera Mulher João Bonfim Edmilson manda um alô Para Abaira Piatã Bahia E aí Diamantina Chapada Diamantina É, tá longe, hein? Paulinho SPF Torcida do São Paulo Manda um salvo aí Jones Paraíba Pombal, hein? João Batista Edmilson Gilcinho Da Santa Efigênia Tá lá ligado, hein? Paulinho SPFC Manda um abraço Para a torcida Tricolor do Murumbi Forró Mirage Um alô para Renê Italpe Mirage, hein? Luiz Luciano Carvalho É, Tiago Araújo Cleito Pereira Johnny Dojão Sifiuza Tá ligado sempre, hein? Tiago Araújo Rapaz, vou falar com você, bicho Essas audiências Tá total É por isso que eu quero que esse povo Escreva no canal, viu? Escreva no canal Se Vamos fazer aqui Paulinho aí Edmilson Batista Estourado, hein? Irene Maria do Santa Edmilson Manda um 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 Descolar O sapato do meu O forró Vai quebrar o solar do sapato Ricardo Fontes Top Cleito Pereira Sorocaba Floresvaldo Teco Forró Mirage Forró Mirage Itaualpe Cleito Pereira João Batista Esquina Botas, hein? Esquina Botas Rapaz Rapaz, é gente Eu mais mandando Pedindo alô, viu? Jair Almeida Desse saxofone É da hora Engraçado Ele é um palhaço Combina com você, viu? Edmilson Aí, ó Life é assim, gente É pra gente animar, né? Emanuel Castilho Boa noite Emanuel Castilho Almélia Castilho Está assistindo a Life Em Belém do Pará, viu? Caramba, hein? Belém do Pará José Paulo Ó Faz um piso aí, meu Roberto Batista Beto Coro Recife Gente, ajuda Nós com pisca aí Pra pagar a Life Hoje O homem O homem Não tá querendo fazer fiado Mais, não José Paulo Churrasqueiro Manda uma aula aqui, ó Falar em churrasqueiro Que ele mandou um abraço aqui Pra Ivan dos Atefatos Ivan dos Atefatos Alex Sônia Goiás Hoje é Paulo Churrasqueiro Manda um piso aqui pra nós Manda piso O Ivan dos Atefatos, gente Eles Eles Coisaram aí, ó Mandaram coisar Um perfume pra ele Chamê-lo no zap aí Ele não respondeu não Tá guardado aqui, viu? Ivan dos Atefatos Amanhã nós vai aí, viu? Amanhã rolar hoje Amanhã nós vai aí Festa boa, viu? Fique satisfeito Quando a galera Corresponde, né? Quem tá pedindo aí? Tem mais alguém? Leia aí, pô Tem alguém mais pedindo aí, ó Vamos tocar aqui Deixa eu ver Vamos tocar Não Vou Pagar Ninguém A pedido de novo A pedido Essa música Não Vou Pagar Ninguém Tá estourada já Graças a Deus Composição aí De Giliard Santos Lá de Nova Serra Na verdade Ela é de Itaem, né? Mas você vai me pagar? Não Só no final do ano Segura aí, galera Se meu patrão não me pagar Eu não vou pagar ninguém Não vou pagar ninguém E não paguei D拿 valendo dia Mas cinco Agora é só mês que vem Não vou pagar ninguém Ninguém Se meu patrão não me pagar Eu não vou pagar ninguém Não vou pagar ninguém Ninguém E não paguei D拿 valendo dia E agora é só mês que vem Não vou pagar ninguém 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 O chico da padaria tá me cobrando os pão Tem dinheiro no chicão, aguenta a mão O homem do mercado é bem ali também O cara do boteco É bem ali também Se meu papão não me paga, eu não vou pagar ninguém Não vou pagar ninguém, ninguém, ninguém E não vai todo dia, assim, caga só um mês que vem Não vou pagar ninguém, ninguém, ninguém Se meu papão não me paga, eu não vou pagar ninguém Não vou pagar ninguém, ninguém, ninguém E não vai todo dia, assim, caga só um mês que vem Não vou pagar ninguém, ninguém, ninguém Ficando legal, hein? E vamos mais um sucesso, hein? A pedaça aqui agora, galera A pedido também Eu só tomo aquela cerveja Se me dão Se me dão Se me dão, eu pego Eu só tomo uma cerveja Se me dão Se me dão Se me dão, eu pego Ando pouco Não dá nem pra zoar Começa a crise, maluco Onde é que eu vou parar? Vem tudo Aí vem o desespero Eu tô liso, sem dinheiro Onde é que eu vou parar? Eu só tomo aquela cerveja Se me dão Se me dão Se me dão Se me dão, eu pego Eu só tomo aquela cerveja Se me dão Se me dão Se me dão, eu pego A pedido também Ela não larga E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo dela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Por causa da minha mulher Seguiu não vale nada E hoje vai ter uma briga Quando eu chego lá em casa Chegando lá, fica se pertinho dela Chamo ela de vezinho, vem pra ele me abraçar Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo dela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E comigo é assim, ó Depois dela é essa Eu vou beber Eu vou beber só escondi Para ter que ira Para ter que ira Para ter que ira Eu vou beber Eu vou beber só escondi Para ter que ira Me liga comigo Eu vou beber Eu vou beber só escondi Para ter que ira Minha mulher Não deixa eu sair Não deixa eu beber Deixa eu curtir Eu vou beber Eu vou beber Só escondi Para não ter que ira Minha mulher comigo Eu vou beber Minha mulher comigo Eu vou beber Eu vou beber só escondi Para não ter que ira Minha mulher comigo Eu vou beber Eu vou beber só escondi Para não ter que ira Para minha mulher Comigo Minha mulher Não deixa eu sair Não deixa eu beber Não deixa eu curtir Minha mulher Não deixa eu beber Não deixa eu sair Não deixa eu curtir Minha mulher Comigo Minha mulher Comigo E a galera Tá ficando legal demais Ei, segura aí galera Toda a galera aí do Goiás A galera do Maranhão Só no clima e tema, hein galera? Comigo é assim E comigo é assim Eu tô pra dançar A dança Mas eu não caio Ninguém pode parar Avionzinho, avionzinho, avionzinho Avionzinho, avionzinho Avionzinho, avionzinho Oi, joe, avionzinho Oi, joe, avionzinho Oi, joe, avionzinho Yep E o espinhaço do velho quebrou E o espinhaço do velho quebrou E me descendo até o chão Vem acontecer o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho E o espinhaço do velho quebrou Isso, galera maravilhosa Queremos mais uma vez agradecer a Deus Por esse momento maravilhoso Agradecer a galera de casa Ivonete Batista está lá, hein? Olha aqui, olha Ela está lá ligadaça, Ivonete Batista, hein? A minha irmã A maior empresária artística É, ela falou mesmo, hein? A Ivonete Batista é minha irmã, gente Ela é grande empresária Ela vende show de vários Além de vender meus shows Ela vende também vários outros artistas de nome, né? De mais nome do que eu, hein? De renome A Ivonete, ela... Ela é a pessoa estragonófica, né? Ela é inoxidável Está lá ligadaça, hein? Sandro Biro E também Cleiton Pereira Também está ligado aqui Está suado já Murilo Pereira Manda um alô para Cleiton Cleiton Capa Moral Do Silenendu Tome forró Ivonete Batista A minha irmã está lá ligadaça, hein? Ela está lá ligadaça Nesse programa maravilhoso Cadê o... Deixa eu ver o que o meu amigo Fabiano Está falando aqui, hein? Ó, o Fabiano está lá assistindo, hein? O Fabiano do Chacreamento, gente? É o homem está... É Chacreamento Bela Vista Ele vai fazer ela, né? O homem é pontual Ele comprou perfume também, viu? Foi? Ele comprou perfume também Faz o pisca aí Faz o pisca aí Faz o pisca aí Fabiano Chacreamento Bela Vista É você que quer adquirir Você que quer adquirir Seu... Seu... Sua chacra Para curtir o fim de semana Para você poder... Sabe? É... Entre em contato com o Fabiano É 38998824785 Fala com o Fabiano Esse homem é um homem do empreendimento É um homem político Tem intenções políticas aí Para o futuro Foi candidato a vereador Teve mais de 2 mil votos Mas o homem... Vou falar com você O homem não é brincadeira não, viu? Ele está falando que está de ressarque Mas está lá curtindo, viu? O homem está lá curtindo Olha aí, ó Robson Turismo Da Magalhães Turismo Também está lá ligadaço, hein? O homem tem passagem para tudo quanto é lugar Duda Aguilar A garotinha Duda Aguilar É a... É a... É a propagandista dele agora, viu? É a propagandista A menina que faz a propaganda Da Magalhães Turismo Viaje para todo o Brasil, gente JP Crete JP Crete JP Crete Não ajudou nós nos pisques mais não Mas a gente esboa, viu? Negão também está cobrando aqui, ó Negão da... 1030 está tocando Robson Turismo está ligando Vamos atender o homem Vamos atender o homem, hein? Robson Turismo, boa noite O Ad ligou, Robson Turismo Ei, Robson Turismo Jazon, Jazon Jazon lá de Preda Preta Está lá ligadaço, hein? É que quem conversa com o Robson Sempre é o Tony, né? O Tony é o que mais bate papo com ele Ligando de novo Não deixa cair, não, viu? Vamos por você no ar aí, hein? Alô, Robson? Como é que está o amigo? Alô, Robson A honra é toda nossa, Robson Obrigado por essa parceria de muitos tempos Você que é parceiro nosso IEVEM patrocinando IEVEM nos ajudando Deus abençoe cada dia mais, viu? É parceiro nosso IEVEM patrocinando Nos ajudamos Muito obrigado, Edmilson Muito obrigado, Edmilson Eu quero dizer também aqui Que nós, essa parceria nossa Que nós fizemos Vai ficar mais forte ainda Que nós iremos divulgar aí com você Sempre Eu quero dizer também Que aqui o município de Manga E Carinhã e Amalhada E de toda a região Tem curtido a sua live bastante Tem trazido um efeito enorme pra gente Então a nossa parceria vai reforçar Cada vez mais Eu que agradeço você aí Pelo carinho Você combina sempre com o meu irmão aí O Tony Valeu demais Você é nosso, moço E próximo sábado agora Tem a live do trabalhador Vai ser uma live política Uma live do trabalhador Uma live onde eu vou descer o pau Político ruim Oi O político ruim tem que descer o pau Porque nós precisamos de uma De uma visão diferente Porque eu acho que os políticos Eles não sabem hoje Porque o político Quando está no poder Ou seja Quando se trata de poder É fazer pelo povo E facilitar a vida das pessoas Então na maioria das vezes Os políticos Deixam muito a desejar O pau É verdade Aqui teve uns vereadores Não de Montes Claros De Montes Claros não Nenhum Nenhum de Montes Claros Nunca ajudou nós aqui Nem com caroço de arroz Quem ajudou nós aqui Foi o vereador Dalmi Vereador lá de Salto da Divisa Vereador Neto de Urucuia Vereador Salles Vereador Rony Von Mas daqui de Montes Claros Nós nunca ganhamos um vereador Que nem um pacote de salto É verdade Mas pode ter certeza que vai ganhar Porque Admiro muito pelo trabalho Que você vem fazendo O trabalho de caridade Que vem sempre ajudando as pessoas Principalmente nessa tremenda pandemia Que nós vivemos E você aí Criou essa live Todos os domingos Pra estar ajudando Divulgando a gente E ajudando o povo Que precisa Então assim E eu quero te parabenizar Cara Por essa iniciativa Que você tem feito Muito boa mesmo Por isso Eu sinto mais vontade Ainda de continuar Patrocinando Essas lives E nós vamos Pode ter certeza Reforçar Essa nossa parceria Tá bom então Ropes Muito obrigado Pela participação aqui Meu jovem Valeu demais Tudo de bom Pra você aí Viu nego Nada Tá aí Ropes da Magalhães Turística Esse menino Menino simples Começou com Começou com A Kombi A Kombi 75 Hoje já tem 12 ônibus E 14 vans Faz linha De manga Cariranha Tem daquelas Regiões Todinha E os baias Irmão dos farles Tá aqui ligando Aqui Ele falou que Sabe que vem O apóstolo O trem dos pulsos Lá que ele falou Vai dar uma ajuda Pra nós E nós vamos Estar esperando Viu Os baias Aqui eu mando Um abraço Pra Jânio Arame De Janaúba Tá lá Ligadaça Negão Negão De Momona Bista lá Tomando Olha o tanto De gente Meu Deus Negão 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 Terça-feira É o trem De lá Quero só ver Festona Aqui O cara Do sax Marcos é bom É bom Tá falando Aqui ó Geraldinho Treme Terra Geraldinho Treme Terra Vamos chamar Vamos chamar Vamos cantar duas músicas Pra ela poder vir Pra nós encerrar Por hoje A audiência tá boa Mas nós tem que parar Respetando o oral Mas sábado que vem Dito o trabalhador Eu vou elogiar Quem trabalha Quem trabalha Eu vou elogiar Mas político Que não tá trabalhando Na região Nem que cês me processa Eu vou descer O pau no cês Eu vou descer O bangu no cês Lenha Pode processar Não tô nem aí É um pisco Mandaram um pisco Mandaram um pisco Mandaram um pisco Jário da Oliveira Silva Jário da Oliveira Silva Eu ainda tô no telefone Que o trem é atrasado O trem chega atrasado Ó a festa tá boa Fabiano tá lá ligado Né Fabiano né Deixa eu ver mais um alô Aqui ó Dudu Um alô para Joca Do Rio de Janeiro A pedido de Ostáquio É Salva o número aí Romário O filho de Carlinho Também de Ubaí Dinei Portões Rapaz o Dinei Portões É forte Bicho Ó o menino Ostaco tá também Fabiano Chacreamento Chacreamento Bela Vista Monta sua chaca Com preço E ele divide até Na promissora Viu Fabiano Chacreamento Chacreamento Bela Vista Divide na promissora Um contrato Ele tem contrato Telefone Trinta e oito nove 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 oito oito dois quatro sete oito cinco Deixa eu ver se tem mais recadinho no zap Pra nós encerrando Chamar a mulher dos perfumes Pra ela Fazer os agradecimentos finais Né Agradecer o Val Agradecer todo mundo aí Que participou O rei das pitacas O rei das pitacas Agora tá Deixa eu ver aqui no chat O que é que tem aqui no chat Deixa eu ver aqui no chat Crise A crise é das Baroas Crise das Baroas A cantora da banda As Baroas Tá mandando um recado aqui Pode vir aí hein Emanuele Pereira Vai tocar mais ou não Ela tá achando ruim viu Tá achando ruim já hein É a galera de Cleito Pereira Lá de Catitu Lenha no Tota Olha aí ó Carlos Alexandre Mais São Paulo Mora em São Paulo Carlinho Bás Abraço É teu irmão né Carlinho Baixista Célio Divulgações Batista Edmilson Fã de Carteira Célio Divulgações Entre em contato com Paulo Sérgio aí viu Pra divulgar o CD novo Vamos fazer aqui a saideira gente Binho Lopes Manda um abraço para Vale do Jiquitionha Para Paraíso Tamo junto Daqui de São Paulo Santo André Irene Maria do Santo Manda um beijo para Guarulhos O as do Jiquitie vai Não brinca não Bote nele hein Bota de brincadeira aí comigo Vamos fazendo aqui as pré saideira Para a mulher dos pés fomos Vim despedir Tá bom Vamos fazer com você Amor Eu quero você Amor Só serve você Amor Eu quero você Amor Eu quero você E no meu amém Eu vou fazer Sua vida Pra você Lá você vai gostar Eu vou te amar Seu amor É só meu Tem que ser Você que faz a hora Você vai resolver Eu quero você Amor E no meu amém Amor Eu quero você Amor Música Eu me lembro de você Eu me lembro de você De noite sem parar Eu ando no coração Não consigo suportar Se você não voltar logo Até me matar Eu ando no coração Vem, 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 vem Vou só pro teu lugar Vem, vem, vem Só sabe que me mata Vem, 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 vem Vou só pro teu lugar Vem, vem, vem Só sabe que me mata Vem, vem, vem 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 Estava sentado na praça Quando um maluco chegou Pedindo pra mim tocar Um brega falando de amor Pois se alguém for embora Deixou minha solidão E aqui sozinho eu estou Eu tendo esquecer que não me deu amor E aqui sozinho eu estou Eu tendo esquecer que não me deu amor Eu vou me esquecer É uma bela ingrata É noite de lua Eu tenho dois secos Fazer serenar Eu vou me ver Esquecer que não me deu amor Já faz tanto que não me deu amor Você não me deu amor Beleza minha galera Muito obrigado a vocês todos Vou chamar aqui a manhã dos perfumes Para fazer o agradecimento das pessoas Que já acabaram de fechar o negócio Aqui no período do intervalo Muito obrigado a todos Obrigado Cadê? Alô Priscila Baleira Pega o microfone Pega o microfone aí Aqui Aqui Vou passar o microfone aqui O Li O Li Agradecer aí As pessoas que já Fecharam o negócio com você Durante o intervalo O perfume está um sucesso Danado As pessoas Quem compra um Compra dois Viu? Quem compra dois Compra três Gente eu quero agradecer As pessoas que ligaram Agora aqui fechando o cadastro E agradecer muito Primeiramente a Deus Essa oportunidade também Edmil Graças a você também A vocês aí de casa Que estão ligadinhos Vocês clientes Que comprou essa semana Vocês também Que estão pensando em comprar Ou cadastrar Vem fazer parte dessa equipe Vem fazer parte da empresa Amaca Paris E você que está pensando Em cadastrar Não pensa Venha Venha agora Que a hora é agora E Matias Cardoso Tem duas clientes E está decidindo A vocês duas Que estão pensando Não pensa muito Venha agora A hora é agora Está batendo na sua porta E principalmente Nesse porrozão E lembrando Que comprando dez perfumes Ganha dois De graça E o telefone do sucesso É aí 38-991-22-6427 Faça seu pedido Faça um orçamento Faça um orçamento Sem compromisso Liga A mulher está aí Para atender Não tem problema Você pode ligar Pode mandar Chamar no zap Nós estamos aqui Para atender vocês Com carinho Tá bom Agradecer a todas as pessoas Amor da semana passada O Calom Que fechou com 60 perfumes Dinês Portoni É o Calom 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 Ele fez a gente sair daqui De Montes Claros Até Tacarambi Teve aquele carinho Com a gente E fechamos O negócio lá Não foi um sucesso Muito Mas foi bom Que as pessoas Conheceram Está todo mundo Com medo O medo É a imperfeição Da pessoa Você aí Que está de casa Está com medo Não fique com medo Arrisque Faça igual eu Venha ser feliz Aqui nessa empresa Já é dois anos Que eu estou E eu falo a verdade Para vocês Eu entrei Com 180 reais Na época Era 36 reais Os perfumes E hoje aumentou Um pouquinho Mas assim Eu não saio da empresa A empresa é um sucesso E lá você Cresce E lembra gente Que o valor do perfume Tem gente que às vezes Não liga com medo Né amor O perfume Gente é 44 reais É o frasco menor E diz que os melhores perfumes Estão nos frascos menores Por isso que a Amacá Paris Diminuiu Pôs num frasco menor Até pela crise Que está Para vender 44 reais Perfumes importados De todas as marcas E lembrando Edmilson Que você aí de casa Você comprando acima de 10 Ou 10 perfumes Você tem um preço Reduzido Ele saia para você De 21 em 95 Então resumindo Você ganha 100% garantido Tá É 100% lucro O Claudinho aqui Vai já cadastrar Né Então Vem você também Venha ser feliz E eu quero mandar um grande beijo A Maria Dantas De Búzios Angras do Reis Desculpa Ela também está pensando É amiga minha E Carmen também Jerusa Honorica Estou chegando aí Viu Terça-feira Janalba Você está precisando mesmo Lembrando Que terça-feira Nós vamos lá em Mamonas É Negão 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 Ó Arruma cliente aí Nós estamos chegando aí Com as linhas de perfume Sensacional Novos lançamentos Fraganças Mais de 89 Fraganças Então nós estamos chegando aí Mamonas também Viu Obrigado 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 Até sábado Sábado Dia 1º Você não vai poder vir Né Né Poder ser Mas nós vamos estar aqui Divulgando Viu gente Agradecer né Carla Do Bronze Eu estou muito feliz Com o Bronze Você aí de casa Também Mulheres aqui De Monteclar Vem Vem pra homem Vem pra homem Vem pra homem Lá Na cozinha Queimando Então abraço aí Carla E obrigado Eva também Por você Fazer os cachinhos Hoje Os cachinhos dourados Viu Eva Um grande abraço E obrigado Obrigado amor Dia 1º Gente A live do trabalhador É onde eu vou descer A bucha de político ruim Vai ser Vai ser uma live De muita audiência Com mais Jan Alba Tem? Tem Sério? Lá tem o trabalhador E eu vou falar Em Monteclaro também Aqui tem bom e tem ruim Oi Timilson Canta uma música pra mim Qual que seria? Boquinha de atuca Ah um pouquinho de açúcar É mesmo Eu gosto dessa música É pra você aí de casa Viu? Nonato Batata Nonato Batata É Nonato Batata Vai mandar piste? Vai mandar um piste aí Manda um piste aí Ou então compra perfume Vocês aí de casa também Vocês mandem o pix aí Viu? Ajuda nós Pra nós podermos te ajudar Obrigado amor Obrigado a você O telefone do contato 38 9122 6427 Esse telefone Gente é pra cadastrar Viu? E venha conversar comigo Que eu explico tudo direitinho Vamos fazendo aqui o boquinho de açúcar Pra nós encerrar Viu galera? Muito obrigado a todos Dia do Trabalhador Tem, viu? Tem, hein? Cleito Pereira Do Música Do Cineia Do Ó Deixa eu ver aqui Falou meu primo Chega aí Cleito Pereira Vai fazer um pisca, hein? Ó Cleito Pereira Vou fazer um pisca Ele falou que vai fazer um pisca aí, viu? Avisar meu primo Pra preparar o barco De lá Quando a gente for lá Fazer aquele passeio E eu vou mesmo, hein? Vamos aí, primo E também Rui Soreano O cantor do Saruê Tá lá ligadinho, viu? Emanuel Pereira Manda um pix aí Para Marilene Rui Soreano Oficial, hein? Aqui, Patrícia Lacerda Chama Cleito aí No pisca, ó Beleza? Vamos fazer aqui então Um boquinha de açúcar Montagem móveis e antena Evandra, Patrícia, Alic E Alícia Lá de Engenheiro Naval, né? Um abraço pra toda a galera De Engenheiro Naval Aquele abraço, hein? Segura! A pista mulherada que eu acabei de chegando Tô no camarão No som do batidão Tô no discrepejo A mulherada tá maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar A pista moderada que eu acabei de chegar Tô no camarão No som do batidão Tô no discrepejo A mulherada que eu acabei de chegar Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou Tô me chamando de boquinha de açúcar Vou beijar na boca de pina Que tá maluca Carrafa de champanhe Para nos comemorar Poquinha de açúcar Acabou de chegar Agora eu sou Tô me chamando de açúcar Vou beijar na boca de pina Que tá maluca Carrafa de champanhe O Poquinha de açúcar O Poquinha de açúcar O Poquinha de açúcar É ao vivo, hein? A pista moderada que eu acabei de chegar Tô no camarão Todo isso que eu sou Do batidão O Poquinha de cerveja Mulharada que eu acabei de chegar Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou Tô no caminho de açúcar Vou beijar na boca de pina Que tá maluca Carrafa de champanhe Para nos comemorar Poquinha de açúcar Acabou de chegar Agora eu sou Tô no caminho de açúcar Vou beijar na boca de pina Que tá maluca Carrafa de champanhe Que tá maluca Carrafa de champanhe Acabou de chegar Lá, Bahia, meu amor É tudo o que me convém Quando eu vim de Salvador Eu trouxe você também Lá, Bahia, meu amor É tudo o que me convém Quando eu vim de Salvador Eu trouxe você também É tu merende E o fricote Mistura o samba Pagode e rock Eu danço Lá, Bahia, meu amor É tudo o que me convém Quando eu vim de Salvador Eu trouxe você também Lá, Bahia, meu amor É tudo o que me convém Quando eu vim de Salvador Eu trouxe você também Eu trouxe você também Então, eu vou me... Ela me ligou chorando Me pedindo pra voltar Diz que tanto sozinha Isso ele não vai ficar Ela só foi embora Diz que ela acaba Seu brinquedo Ai, te sigo Vai pagar Oi! Valeu, galera! Vamos, Jesus! Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você Tudo de mim Já pedi tudo Mas não pude Compreender teu coração Seguindo volúvel E jamais pude Compreender Tua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha É bem espinho Eu estou amado Por essa flor Não sou boêmio Mas hoje eu vou viver Quer esquecer Quer esquecer Quer esquecer A paixão E a cruel Solidão Eu sei Você Se eu bebo Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito Seu nome Oh, querido Eu estou amado Eu estou amado Música Me humilha alguém que eu não queria Forçado pelas leis e as famílias Arrependo tanto o tempo que fiz Se houvesse outra vida eu queria Pra viver um pouco livre e consciente Ter a vida um pouco livre e independente Escolher tudo, tudo que eu quis Ser um homem, ser maduro, ser feliz Este casamento imundo Que sujo acabou de ver Este sentimento inútil Não quero Pra nenhum de vocês Este casamento imundo Que sujo acabou de ver Esse sentimento inútil Que sujo acabou de ver Beleza, vamos finalizar aqui Agradecer a galera do chat Que está aqui Muito obrigado a vocês Emanuel Pereira, Cleito Pereira João Batista João Batista está aí Tote Latica Serra, manda um alô para Chico Pereira Cheira Souza Cleito já fez Cleito já fez Tá vendo aí ó galera Faz o pisque aí galera Obrigado Faz um obrigado aí O Carlos Alexandre Abraço do Dojão Fiúza de Japão Quem? Ademilson dos Teclados Está lá Ronaldo Souza Dá um alô para Mortugaba Dio Neres Parabéns Ligadinho Em Brasília A gente fica com Deus Até a próxima hein Cuidado com corroma Você dá um espirra Antigamente no meio de gente Era saúde né Se você espirra hoje no meio de gente Esse porcão é perto de você viu Evandro Oliveira Manda um alô para Ribeirão Preto Angelito Souza Manda um alô para Os Amigos de Trampos Em Guanambi Não nós estamos parando Você está doido Cantou demais Bora pessoal Valeu demais hein É da esquina das botas Inclusive tem um lá guardado lá viu E eu vou buscar eles aí viu Agora em maio viu José Samuel Andrade Alvo Último show José Samuel Cleito Pereira Alô Equipe PM PMA Sheila Souza Sucesso Valeu demais Obrigado Val Obrigado pela transmissão aí Lembrando gente que sábado que vem Life do Trabalhador A partir das 5 horas da tarde Muito obrigado a vocês De coração mesmo Vai ser uma life polêmica Muito polêmica mesmo Obrigado a vocês Fica com Deus A life assim mesmo A gente brinca Tem gente que não gosta né Porque a gente fala muito né Mas tem que falar das pessoas que ajudam gente Porque A transmissão não é barato É caríssimo E a gente tem que estar ajudando né E você que precisar de life aí De 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 Você que precisar de life aí Que queira fazer Você entra em contrato com Val Silva viu Tá bom então Gostar Gostar que tá pedindo aqui Pra encerrar com amor de verão Valeu demais E até a próxima aí Se Deus quiser viu Muito obrigado Quem sabe dança Quem não sabe balança Minha lá de Janaú Bem Tá aqui ó Fabiano aqui ó Fabiano tá pedindo desculpa aqui O Fabiano O Fabiano Dono do chacreamento Ele tinha que vir falar né Mas boa noite Não deu pra ir hoje Pois eu estou comemorando O meu aniversário Ah moço Como é aniversariante hein Eu não sei porque Vamos cantar os parabéns pro Fabiano Fabiano ó Que que você é Parabéns Fabiano Parabéns Anos e anos de vida Saúde Boas vendas pra você Tá bom né Sai direita aqui Senhor Sai me Sai Obrigado, galera. Até sábado, hein? Dia do Trabalhador, viu? Valeu, amigos, amigo produtor. Valeu, Val, valeu, Carl. Valeu, Vertinho. Valeu, Peixes. Todos os patrocinadores, hein? Muito obrigado. Parabéns, viu, Dino? Dino, Maria Lucina. Valeu, gente. Sai, Dino. Vem, amor. Vem, amor. Não se esqueça de mim, pra que me machucar, se eu só sei amar você, pra que fingir, só pra me ver chorar, se você me maltrar. Alô, Nani Lanche? Alô, Nani Lanche? Eu tô esperando, Nani Lanche? Sete Lanche? Você pra lá e eu pra cá, falou pra mim Tô caindo fora do vento Valeu, Ostac! Valeu, Ostac! Obrigado aqui, obrigado a família minha, obrigado a todo o pessoal de casa, obrigado meu Deus, por mais essa oportunidade, obrigado a esposa, obrigado minhas filhas, Maria Luísa, Natália, Gabriel, Geovana e também o Davi Lucas, o Rapinha do Tacho. Obrigado a vocês todos, valeu Val, valeu Betinho, valeu todo mundo gente, aquele abraço hein, fui! Nani, lanche? Nani! Ó Nani, sete lanches Nani, eu tô esperando aqui hein! Nani, oi, 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 oi. Nani, tem um alimento, né, né, tem um alimento, né, né, tem um alimento, né, tem um alimento. Meu Deus doce. Eu vou lá lá, mas eu tô aqui lá.